Música Vai galera, bem vindos a mais um vídeo do LaFenix Oi caralho E hoje vamos fazer o que? O que? Mano, boxe na lona escorregadia vendado Olha que maravilha, tem tudo pra dar certo Boxe escorregadia vendado Por que vendado? É pra machucar E vai ser meu revanche contra o Rod Gil E eu quero pegar você Ih caralho Pra quem não lembra O Rod locauteou o Luke no boxe de rua Aparecendo aí na tela Então se você não viu, clica aí E veja por que eu quero locautear ele E por que eu vou locautear ele Mano, então vamos ver quem vai ficar em pé nessa porra aqui Se liga que vai ser boxe vendado Ei caralho Ai 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 Treinei esse moleque muito tempo, dá pra ver que a dieta tá balanceada Ele tá se levantando Ele tá se levantando Ih, peraí Meteu o louco Um, dois, três, zé Direito, direito Direito, tá cara, bola nele Oito e oito Aí, faz de porra, meio dia Dá um direto, cara Dá um direto, cara Soca, não pode segurar A tua direita Caralho Solta, porra Soca te ver com vontade Pode Sai, sai daí que você vai agonhar Sai, sai daí que você vai agonhar Peraí, peraí, peraí Ó, peraí Diretão, Cacho Diretão na tua esquerda Rebenta Diretão na tua esquerda Rebenta Rebenta Diretão, cara Aí, porra Diretão na tua direita Diretão na tua direita Diretão na tua direita Abaixo 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 Gancho Caralho, putz Gancho Aí, também tem o seguinte Se o Rod acertar um, eu vou dar um Aí, aí Gancho, lá, bota Ô Cacho Gancho Porra Dá com vontade, cara Vai, vai Ih, caralho Ih, caralho, socorro Já era, nocaute Vai, sai nocaute Ih, caralho Aí, briga de punhado, miado Esquece os problemas da família Só o jogo Ai, você é muito filho da puta, miado Esquece, meu Ele não tá pegando tua irmã, não Ele não tá pegando tua irmã, não É mentira dele, porra Direita e esquerda Foi tudo inseminação Direita e esquerda Ih, cara Ih, beijou Caralho Agora que eu me liguei É peso pesado aí Vai, foi 3, 2, 1 Foi Vai, vai, vai Tá perdendo, hein, Rod Vai direto Direto Esquerda Esquerda Anda na tua esquerda Esquerda, Rod Esquerda, Rod Sem empurrar Sem empurrar Sem empurrar Calma Calma Vai, vai reto, Rod Agora, Rod Vai, vai, vai Direto, sai do rim Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Vai, vai Calma, calma, calma Calma, calma A cara do Rod tá vermelha, hein Acabou? É ponto pra nós Acabou? Não, não Não, mas esse não acabou Esse round Caralho É campeão, viado Isso aqui é campeão, viado Isso aqui é campeão, viado Isso aqui é campeão Caralho, que botadão, viado E o campeão do primeiro combate com 120 quilos Olha, Didi Reventou o nariz de baixo Facilitou, facilitou Aí, ó Foi o adversário Facilitado Aí, valeu Uh, uh Calma Calma Espero que o Luke ganhe pro Nocaut L de novo, porque ele tá muito cheio de mar Ih, caraca Eu vou até deixar Um, dois, três Valendo Reto os dois, reto os dois Reto, ó, o bagulho ficou doido Para de medo, Luke Para de medo, Luke Agora, agora Agora, agora Isso, isso Caralho Isso Ih, caralho, botou Agora, vira, vira, botou alto Isso Caralho, viado Nas costas dele Vai, Rogério Vai, Rogério Vai pra frente, Rogério Vai pra frente, Rogério Isso Vai direita Vai, 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 vai Vai, caralho Vai, vai, vai Vai, que se pega, vai Vai, que se pega, vai Segura, segura Vai, que se pega Caiu Caiu Calma aí Calma aí Virou Volta, volta Isso Continua Isso Aí, Rogério Vai, isso Caralho, viado Que botadão Vai direita Direita Vai pra frente Vai, vai Vai, vai Vai nele Vai nele Vai nele Vai, isso Vai nele Calma aí, parou, parou 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 Caralho Ah, perdeu um pontinho Ah, perdeu um pontinho Agrediu o adversário Agrediu o adversário Um Dois Três Valendo Os dois retos Os dois retos Não é pra segurar, hein Vai, Rogério Vai, Rogério Vai, Rogério Aí, atrás de você Ele tá atrás de você, Rogério Vai, Rogério Vai, Rogério Vai, Rogério Vai, Rogério Caralho, velho. Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai! Vai, Lui! Soca, vai pra cima! Parou! Parou! Boa, Meroso! Boa, Meroso! Cai bola aí! Cai bola aí! Não dá. E o vencedor, por desistência, Mr. Lucky! Isso aí vai tudo mudar. Um, dois, três, valendo! Aí! Não, tira! Aí, pra frente! Sai pra frente! Vai lá, Lui! Pra frente! Vai, Lui! Vai! Começou! Vai, Lui! Vai, Lui! Pra frente, Lui! Atrás de você! Isso, Lui! Vai! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai! Levanta, Lui! Calma aí, calma aí! Tem que levantar! Parado, parado! Ah, tá muito defensivo, hein! Vai, vai, Lui! Vai, vai, vai! Vai pra frente, vai pra frente, Lui! No seu lado esquerdo! Aí! Corrada estancou! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ah, meu Deus! Vai, vai! Um, dois, três, valendo! Vai! Lento! Lento! Vai! 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 Gancho! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Isso, Lui! Boa, Lui! Vai, Lui! Levanta, Lui! Levanta, Lui! Isso! Levanta, Lui! Sai daí, Rod! Levante! Gancho! 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 Boa! Gancho! Boa, Lui! Boa, Lui! Boa, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Vai, Lui! Boa, garoto! Cruzado, Lui! Cruzado, Cruzado! Isso, isso! Calma, Lui! Vira, vira! Vira direto, direto! Cruzado, vai! Cruzado! Cruzado! Gancho! Isso! Gancho! Vai, Gancho! Gancho! Direto, Gancho! Direto, Gancho! Muito bem! Gancho! Isso! Isso, meu querido! Isso! Caralho! Parou! 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 Ganhou! Ganhou! 3... 2... 1... Valendo! Último round! Parou, Rogerinho! Vai! Vai! Vai, Luke! Frente, Luke! Frente, Luke! Solta o braço! Solta o braço! Solta o braço! Solta o braço! Gancho! Vai! Solta, solta! Ele pode segurar! Isso, garoto! Vai! Vai, Lui! Garou! 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 É dele, né? Você caiu em cima dele, Lui! O pulso! O pulso! O pulso! Ih! 10 segundos! Se não voltar, 10 segundos o pneu! Calma aí! Calma aí! Tu ficou sério! Parou, parou! O que foi? Caiu mal? Caiu mal! É o pulso? Tá enxado! Tá enxado! Filma! Filma isso aqui! Pegue isso aí! Não é sério, gente! Calma aí! Caiu mal! Tira aqui, Rogério! Eu falo pra não brincar disso! É! Ô Lúcio, deixa ser frouxo! É! Isso aqui, ó! Marca da guerra! Ó! Essa barriga aqui, ó! Marca da guerra! Ó! Essa boquinha ali sem grano é marca da guerra! Acabou por aqui! Não deu muito certo! Ou deu! Porque escorregar acontece isso! Cai no chão e quebra a mão! Então, assim, a gente fala de novo! Não tente isso na sua casa! De jeito nenhum! Nem na escola! Por quê? Nem em qualquer lugar! Agora vamos ter que ir pro hospital! Mas! O grande vencedor! O grande vencedor! Com 120 quilos! Não, não! 121! Pera aí! 121 que ele engordou porque comeu no cilhermalo! Aaaaah! Aaaaah! O Minoboi! Parabéns! Então! Mano! Gostou do vídeo? Você já sabe! Deixa like mano! Porra! Pelo look mano! Dá um like pelo look! Sério! Porra! Mano! Compartilha! Compartilha com a galera toda! Compra ali pra não te corregar! Compartilha! E... Se inscreva no canal! Valeu galera! Muito obrigado a todos! E agora... Partiu o hospital! Vambora! Vambora!